Eu vou acionar a Nayara Moura que está ao vivo comigo aqui, pacientes reclamam de demora no atendimento no centro de referência em ortopedia e fisioterapia, o CROF, na verdade o seguinte, o CROF é como se fosse a unidade de urgência da prefeitura, aqueles locais de casos menos graves, não é isso Nayara? Oi Aloares, isso mesmo, ele fica aqui no setor aeroviário, a gente está aqui, uma das pacientes que tentou, agora já conseguiu o atendimento de entrada, chamou a nossa produção, hoje não é um dia tão cheio, não tem muita gente ali na urgência e emergência, mas assim que a nossa equipe chegou Aloares, já tinha gente falando, olha aqui está péssimo, atendimento ruim, demorado, E a gente vai conversar agora com a dona Aurelina Dantas, ela tem 76 anos e há um mês ela quebrou aqui o pune, só agora, ontem ela conseguiu colocar o gesso, já pensou? Todo esse tempo, essa demora, a senhora conseguiu fazer, é, por favor, pode ir, a senhora está há um mês com esse pune quebrado e agora que a senhora conseguiu o atendimento adequado, como que foi essa espera toda? Sim, eu machuquei lá em Maceió e o médico lá aconselhou, eu fui atendida, que com 20 dias, 10 dias eu viesse, eu procurei aqui dia 17, para fazer uma avaliação, uma avaliação, foi tirado no raio-x e eu já estava com a tala e continuei com a tala, E me marcaram no dia 1º, dia 1º foi feriado, me ligaram para mim, vim dia 8, ontem, com o médico, médico muito bom, se não fosse ele eu tinha ficado o dia todo aqui, porque ele estava fazendo a parte da administração, Minha filha procurou a marcação, foram indelicados com ela, ela falou, ela é idosa, 76 anos, e lá na marcação disse que não tinha, aí ela não gostou, ela disse, está errado, ela é idosa, é preferencial, não, aqui não é preferencial, A fila, desde o primeiro dia 17 que eu vim, eu fiquei numa fila enorme, eu vim sozinha, lá ali, eu fiquei lá fora, numa fila enorme, com o braço engessado, agora ontem foi trocado o gesso, o médico foi muito bom, dos médicos eu não falo nada, isso é ótimo. Rapidinho, a gente vai continuar falando com ela, mas estava saindo paciente ali, o Loares, e eu perguntei, como que está o atendimento aí, que a senhora falou? O atendimento, já não chegou, né? Não chegou o médico? Não, é só que cadeira de roda, porque eu estou com liberdade que é velhinha, e não está acontecendo, né? E cadeira de roda não tem, só tem duas cadeiras de roda, e se vocês entrarem lá dentro, vocês vão ver a rachadura que tem no teto, está jogada as traças, esse banheiro, tudo, tudo. Deus botou essa aí. Obrigada, viu? Pois é, Loares, aí já dá para ter uma noção da situação aqui dentro também, os pacientes estão falando muito da precariedade do local, falta de estrutura. Sim, é uma vergonha, tudo velho, estragado, cadeira rasgada, sem funcionário, a gente fica perdida, tá? Uma vergonha para ser um hospital ortopédico, que a gente chega aqui quebrado, ninguém vem aqui passear, quer ser atendido com dor, sim, horrível. Infelizmente, dá uma vergonha. O governo precisa de ver isso. Eu pago imposto. Onde está meu imposto que eu estou pagando? É, com todo o direito de reclamar, né? Obrigada, viu? Sou cidadã e exijo ser bem atendido como idosa. Preferencial, a lei aqui não está funcionando para o preferencial para o idoso. A gente estima melhoras para a senhora. Vamos continuar acompanhando. Você viu aí, né, Oloares, que a reclamação é meio que unânime aqui. Sempre passa alguém que fala, olha, o atendimento está ruim. Agora saiu uma paciente e diz que não tinha estrutura, não tinha cadeira de rodas para o idoso poder esperar, não tinha médico ainda. E a gente tem aqui uma nota da Secretaria Municipal de Saúde informando o seguinte, que em atenção às solicitações, a Secretaria informa que a escala de médicos ortopedistas no Crofe estava completa na terça-feira, no dia 8 do 3, com um quadro de profissionais no período diurno e 3 no período noturno. Também quarta-feira estava completa e o plantão da unidade conta ainda com 4 médicos ortopedistas. A pasta lembra que o fluxo do dia para dia e noite é muito alto, mas todas as pessoas que aguardam atendimento na unidade foram atendidas, viu? Mas a realidade aqui é um pouquinho diferente, falta de estrutura, de banheiro adequado para atender as pessoas, demora, enfim, muita reclamação. O que a gente ouve aqui na porta de quem está saindo ali de dentro, viu, Aloares? Pois é, o Crofe, na verdade, é a urgência do município, né? Os casos graves vão para o Hugo, o Gol, e os casos menos graves de acidentes vão parar aí no Crofe. Precisa é aumentar a estrutura. Obrigado, Nayara Moura, trazendo essa informação para a gente. Eu estou recebendo muita reclamação, está faltando insulina nos postos de saúde aqui de Goiânia. Tem muita gente reclamando aqui e já pedi respostas para a Secretaria Municipal. Assim que chegar a resposta, eu vou dar a resposta para vocês que estão me procurando aqui através das redes sociais.